Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e, dentre eles, o do curso da Química do Enem. Uma solução de cloreto de sódio, NaCl, ela possui uma densidade de 17 gramas por litro e uma massa de 18 gramas. Qual é o volume obtido dessa solução? Bom, nós já sabemos que o valor da densidade é de 17 gramas por litro. Sabemos também que a massa, ela vale 18 gramas. Isso tudo foi passado pelo exercício tranquilamente para a gente. Não precisei fazer nenhum tipo de conversão de unidade de medida para descobrir isso. Agora, o que a questão pede para a gente é que saibamos o volume da solução. Bom, como a densidade, ela é medida em gramas por litro, significa que a densidade é uma relação que a gente tem entre a massa, que é medida em gramas, e o volume, que está sendo medido em litros. Então, você pode dizer que a densidade é igual à massa sobre volume. Como a densidade tem as unidades de grama por litro, a massa que está em cima, aqui do outro lado do sinal de igual, ela tem que ser medida em gramas. E o volume que está ali embaixo, ele tem que estar sendo medido em litros. Se a questão pedisse para a gente qual é o volume em ml, ou qual o volume em centímetros cúbicos obtido nessa solução, quando você encontrasse o valor do volume, você deveria converter ele na unidade que a questão te passou. Só que nesse caso, a questão não fala nada disso. Então, o volume vai ser encontrado na unidade em litros mesmo. Então, o volume será encontrado em litros e a gente vai deixar assim. Densidade, a gente tem o valor dela. A massa, a gente tem o valor dela. O que a gente não sabe é o valor do volume. Para descobrir o valor do volume, eu vou trocar ele de lugar com a densidade. Por quê? Bom, a densidade está isolada. Para que eu consiga encontrar o valor do volume, eu tenho que deixar ele isolado e não a densidade. É como se o volume fosse o X na matemática. E eu quero deixar o X isolado. Então, eu vou dizer que o volume é igual à massa sobre a densidade. E aí, eu sei que o volume é igual à massa, que vale 18 gramas, dividido pela densidade, que vale para a gente 17 gramas por litro. E aí, a gente vai fazer a divisão. O grama vai cortar com o grama, vai sobrar a unidade de litro. E eu tenho aqui 18 dividido por 17. 17 vezes 1 é igual a 17, que é o mais próximo que dá para a gente chegar do 18. E aqui, simplesmente, a gente vai ter que fazer essa subtração. 8 menos 7 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Pronto. Cheguei no valor de 0,1. 0,1 é a mesma coisa do que 1. Eu posso ignorar esse 0 aqui, porque ele é só um 0 à esquerda. E aí, eu tenho que 1 dividido por 17 é igual a quanto? Bom, não dá para fazer essa divisão, porque 1 é menor do que o 17. Então, eu vou ter que aumentar um 0 aqui. Quando eu aumento um 0, eu coloco uma vírgula aqui no nosso quociente. Mas, o 10 ainda é menor do que o 17. Então, eu preciso aumentar um segundo 0. Mas, para aumentar o segundo 0, você não pode colocar uma segunda vírgula. Você vai colocar um 0 aqui. Agora, eu tenho 100 dividido por 17. E essa divisão a gente pode fazer. 17 multiplicado por quanto dá 100 ou chega mais próximo de 100? Acho que vai ser algo em torno de 5. Vamos fazer um teste? 17 vezes 5. 5 vezes 7 é igual a 35. Sobe 3, essa é 5. 5 vezes 1 é 5. Mais 3 dá 8. É, vai ter que ser por 5 mesmo. Então, aqui vai dar 85. Aí, a gente vai ter que fazer a subtração. Aqui vai ficar 1,05. Eu não vou nem continuar fazendo a nossa subtração aqui, porque o meu quociente, que é a resposta, já está 1,05. Já tenho dois algarismos depois da vírgula e acho que já posso terminar a conta por aqui. Logo, o nosso volume, ele vale 1,05 litros. E essa é a resposta final para a nossa questão de química falando sobre a densidade. Bom, basicamente é isso. Espero que você tenha compreendido. Espero que tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.